O povo liga, no meio do futebol, melhorar a vida das pessoas. É uma luta minha constante. Bora, Fluminense! Aíson pediu, recebeu na esquerda, bateu cruzado! Batiu a área, faz o cruzamento, passou a chance, Pedro! Dois para o Flamengo, zero para o Fluminense! Algumas críticas, elas partem de um ponto que é justamente o que eu luto contra. Os outros técnicos que perdem nunca são bons e os que ganham são sempre enaltecidos. E o resultado é uma coisa importante, mas desde que ele seja a consequência de um bom trabalho. Nós temos treino para ganhar, nós temos jogo para ganhar, nós vamos buscar. A minha convicção, ela vem basicamente do sofrimento que eu tive quando eu jogava futebol. É se sentir quase que o tempo todo exposto para você ser massacrado. pela imprensa, pela torcida, às vezes pelo ambiente interno. E eu não quero saber só o que o jogador produz, eu quero saber o que ele é. O jogador jogar futebol é uma arte. E os mais talentosos quase sempre são os caras que ficaram muito tempo com a bola no pé e não honraram longe da escola. O exercício central do meu trabalho é o estabelecimento de boas relações humanas. Eu vou morrer e viver segundo as minhas ideias, não segundo a ideia dos outros. E a convicção é plena disso. Essa final envolveu muitos fatores. O lado da gente também ter perdido o primeiro jogo por 2 a 0, fez a gente estudar e trabalhar o limite máximo. Se a gente fosse escrever um roteiro, a gente não conseguiria fazer melhor do que foi feito. O que é 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 o que GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Javião não pode se botar com o Cano! É o Cano! É o Cano! GOOOOOOOL! O Edo Clube venceu! Campeão Carioca de 2023! E a Fernando Diniz, o seu primeiro título! Eu sou a pessoa mais curtida, mas como treinador eu sou espontâneo pra caramba. Fiz assim o que meu coração mandou e sem... não tinha jeito de me parar. Sou muito feliz aqui no Fluminense e eu tenho, sempre falei, vou falar mais uma vez. É uma conexão muito especial com a torcida do Fluminense. Eu falo que não é tanto por conta de agora. Em 2019, a maioria da torcida, ela enxergou um negócio que eu falo... A impressão que eu tinha era que a gente não está ganhando, mas a gente quer que isso dê certo. E acho que isso, eu passei três anos, parece que aprendendo muitas coisas pra poder voltar pro Fluminense. E toda Fluminense! Eu acho que a maneira como a gente foi campeão vai ficar marcado. Acho que muitos times foram campeões carioca, mas do jeito que a gente foi hoje, vai ser um... Esse Flavô aqui, os tribunais vão lembrar eternamente. Será que o Fluminense não vai ficar marcado durante as minhas efeitas? Agora eu vou com o rei da quem merece! Vai lá, vamos lá, vamos lá! O que é isso? Eu não sei, né? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Você merece! Eu merece! Eu merece! Eu merece! Eu mereço o meu coração! São tudo pra mim. O meu filho mais velho, que é estudante de medicina, teve que ir embora hoje, agora, porque ele tem prova amanhã. Mas eu vou lá, caralho. Que as pessoas consigam ter esse troféu que eu tenho, porque esse aqui pode trocar todos os ossos. Esse aqui é mais do que tudo. Parabéns. Eu fui muito criticado. Se pegar minha carreira, desde quando eu comecei, muito provavelmente eu recebi mais crítica do que elogio. E eu soube ouvir as críticas. Eu soube também, eu vi que às vezes eu tô enxergando uma coisa que a pessoa que tá desse lado não dá pra enxergar. porque ela tá mais distante. E eu tenho que continuar, que talvez lá na frente ela perceba. E alguns, depois do tempo, eu acabo percebendo. Eu tô muito feliz com esse título do Fluminense, porque ele foi uma consequência muito natural e muito lógica. Um trabalho feito com muita humildade, muita solidariedade, com muitas mãos. Talvez eu seja o cara que tenha mais título no mundo, porque pra mim título é todo dia. Não é levantar uma taça, que é o título que me interessa mais. Ele falou isso hoje na pré-eleção. Que a taça era importante, mas que antes da taça era o trabalho que a gente construiu e a família que a gente construiu. Eu queria também fazer um agradecimento especial ao John Alias. Ele teve uma perda muito importante na família dele, que foi a avó dele, que se foi, que criou ele. Não sei o que falar desse cara aqui. Esse cara aqui, com certeza, eu me atrevo a falar que é o melhor entrenador que vocês têm aqui no Brasil. Esse cara consegue enxergar coisas em as pessoas que só ele consegue. O melhor técnico do Campeonato Carioca, senhoras e senhores, é do Fluminense, é Fernando Diniz. Não vai mudar a minha vida, a minha rotina. Absolutamente nada, eu só estou mais feliz. Estou feliz por mim, estou feliz pela turista do Fluminense, estou feliz pelos meus amigos, pela minha família. Bom, eu dou o meu estado anímico de felicidade, mas a minha conduta, não. Tem que saber conviver com os dois lados da mulher, e nesse momento eu estou recebendo mais elogios, mas eu vou continuar o trabalho, oferecer o melhor que eu tenho para os jogadores. e nesse momento eu vou começar a falar que é o melhor que eu tenho aqui. Boa, boa, boa! Boa, boa, boa!